Olá, boa noite. O homem que há poucos meses era o responsável por acabar com as quadrilhas e chefiar todas as investigações do Estado, foi preso hoje sob a acusação de envolvimento com grupos criminosos. Alan Turnovski é um dos homens de confiança do governador Cláudio Castro. Em maio de 2020, foi indicado como secretário de Polícia Civil. O governo pediu licença do cargo em março passado para concorrer a deputado federal pelo PL, mesmo partido de Cláudio Castro. Senador, é isso? Você quer eu também? É tolerância zero lá do nome. Quando você vê um chefe da polícia ser preso porque faz parte de uma organização criminosa, não tem exemplo. E aí não tem autoridade. E aí não tem segurança. É, fica difícil para um governador como o Cláudio Castro dizer que não é com ele, né? A pessoa mais importante da segurança pública do Rio de Janeiro, né, o delegado Alan Turnovski, acabou de ser preso por organização criminosa, que era a pessoa que comandava a segurança pública. Qual é o grande problema que a segurança pública do Rio de Janeiro tem? O enfrentamento ao crime organizado. Aí o cara que é o chefe da polícia é preso por envolvimento com o crime organizado. São cinco governadores presos ao longo dos últimos anos e com forte candidato a ser o sexto. E neste governo atual, você tem cinco secretários presos. Cinco secretários presos no governo Witzel e Cláudio Castro. Quem tinha que trazer segurança é preso por organização criminosa. O cara que tinha que estar garantindo escola integral é preso por desvio de verba. Na saúde, durante a pandemia, o cara é preso porque fez desvio de verba na saúde. E no emprego. Então, assim, são as áreas mais cruciais para a vida melhorar. A gente não pode ter um sexto governador preso, né? A gente tem que tirar o Rio de Janeiro disso. E isso significa, assim, olha, essa máfia de cinco governadores presos, de cinco secretários presos nesse governo, ela tem que ser derrotada na democracia. Ao fazer isso, a gente recupera emprego, a gente recupera a saúde, a gente recupera a escola integral de qualidade do nosso filho. Essa virada é tirar o Rio de Janeiro, colocar o Rio de Janeiro no lugar onde ele tem que estar. O lugar da grandeza, o lugar da importância, o lugar do emprego. É a eleição mais importante da nossa vida. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Cisreg andar. Aumentar o salário mínimo estadual para 1.585 reais. E criar o bairro Prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na ferra. Manda essa tristeza embora. Marcelo Freixo